A gente acompanhou então até agora há pouco a reunião de líderes que aconteceu já preparando para a sessão ordinária que começa dentro de instantes e nesse dia internacional da mulher ficou definido na reunião de líderes que a pauta do plenário será toda dedicada aos projetos prioritários da bancada feminina aqui na Câmara dos Deputados, entre eles o projeto que estabelece cotas para mulheres na Câmara, nas Assembleias Estaduais e também nas Câmaras de Vereadores, nas Câmaras Municipais. A gente acompanhou mais cedo um café da manhã que aconteceu com integrantes da bancada feminina em que elas falaram das prioridades delas para esse Dia Internacional da Mulher, principalmente aqui dentro do Congresso. Esse Câmaras é diferente, há uma tomada de consciência diferenciada no mundo inteiro, inclusive o slogan de hoje é eu paro, mulheres assim estimulando a parada das atividades que as mulheres fazem durante o dia, inclusive as domésticas, para mostrar como é que a gente trabalha em casa e além disso, há uma mobilização nas ruas, hoje vai ter passeata no Brasil inteiro. Como é que o parlamento pode atuar nisso? Primeiro, apoiando, segundo, ocupando os microfones para amplificar e divulgar o que as mulheres estão fazendo no Brasil e no mundo e terceiro, tentando voltar novas leis para as mulheres. A gente está lutando muito para que a PEC 134 entre esta semana, que é esta PEC que permite uma cota de 10%, 12% e 16% em três legislaturas, para a gente ver se consegue ampliar o número da participação feminina no parlamento brasileiro, assim como outras pautas que a gente está buscando construir junto com o Colégio de Líderes que tem um consenso para ir para o plenário. Na reunião de líderes, que acabou agora há pouco, os deputados discutiram também a distribuição das comissões permanentes entre os partidos. Essas comissões são distribuídas de acordo com a proporcionalidade partidária entre os diferentes partidos políticos. Há ainda um impasse, especialmente na distribuição da Comissão de Constituição e Justiça, considerada uma das mais importantes da Câmara dos Deputados. Ficou decidido que será anunciada a distribuição oficial na terça-feira da semana que vem. Na quarta-feira da semana que vem, pela manhã, acontece a eleição para a presidência dessas comissões permanentes. A composição do Conselho de Ética, a presidência do Conselho de Ética, a definição disso ficou para a outra semana, para a próxima semana. Depois da reunião de líderes, quem conversou com a gente aqui no Salão Verde foi o líder do PT, o deputado Carlos Aratini. Ele voltou a falar do Dia Internacional das Mulheres, fazendo um paralelo com um assunto muito importante que está sendo discutido aqui na Câmara, nesse momento, a reforma da Previdência. Vamos ouvi-lo. Então, o governo Temer, ao invés de reconhecer que a mulher trabalha sete a oito horas a mais por dia em tarefas domésticas, que a mulher, somando todo esse tempo, trabalha também cerca de nove anos a mais que o homem, que a mulher tem uma desvantagem salarial enorme, ganha sempre menos do que os homens. Ao invés de reconhecer isso e justamente procurar valorizar a mulher, o governo Temer manda um projeto onde iguala a idade de aposentadoria entre a mulher e o homem. Quem também falou sobre a reforma da Previdência na manhã de hoje foi o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Ele disse, ele defendeu a proposta e disse que sem a reforma da Previdência e outras reformas que estão em análise aqui no Congresso, o país não consegue sair da atual crise econômica. Vamos ouvi-lo. Se nós não fizermos a reforma do Estado, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, depois a reforma do sistema financeiro, a reforma tributária, no segundo semestre, no primeiro semestre do ano que vem, nós estaremos, primeiro, comprometendo o futuro das novas gerações no Brasil, do meu ponto de vista, porque o Estado está desequilibrado. E segundo, gerando uma crise ainda mais grave do que a crise que toda a imprensa divulgou hoje nos últimos dois anos. Então, a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa ter compromisso com o Brasil e nós que temos mandato não estamos aqui apenas para ser aplaudido. Nós estamos aqui também para, talvez, no curto prazo, receber alguma vaia, mas que essa vaia vai receber aplausos daqui a um ano.